Raguinha básica aí de uns 18, 20 metros Tá descendo a nadeira pra empurrar O pneu da freta atrapa Arroa Vai lá, Alego Agora vai É pau demais E aí, olha o nosso forte Sube, bora Aí, aí E 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 aí Vídeo, Vídeo, Vídeo 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 E aí, aí we go! Eu vou fazer uma olha! Olha ela! Vídeo! Olha! Mayinha! E aí! Eu já morr! É melhor ficar aqui, mas... ... ... O meu que é que eu faço mesmo, é um gazonado, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.